Bate e bola final Bate e bola final, empate entre Corinthians e Fortaleza 1x1 Por muito pouco o Fortaleza não sai com a vitória, com 3 pontos Chegou a fazer um gol que foi corretamente anulado, colocou bola no travessão O Corinthians também colocou bola na trave E aí um golaço do Caio Alexandre, fez 1x0 E um golaço pela jogada, toda jogada E o Corinthians numa falha defensiva do Fortaleza Meu Deus do céu, bateram cabeça ali Bruno Pacheco e Fernando Miguel Aí o Yuri Alberto empatou 1x1 Continua então o tabu do Fortaleza Nunca venceu o Corinthians em São Paulo Breno Muniz está por aqui, comenta com a gente exatamente o que foi esse 1x1 Você já disse que foi um placar injusto, né? Na minha visão sim, Caio Começando aí do começo, vamos dizer assim O primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado Fortaleza teve posse de bola Teve algumas finalizações, mas não finalizações no alvo, né? Então, e as melhores oportunidades foram do Corinthians Roger Guedes teve oportunidade O Matheus Araújo também teve oportunidade com boa defesa do Fernando Miguel E a bola na trave do Fagner, no finalzinho do primeiro tempo, mostrou que foi a primeira etapa Um jogo equilibrado, com posse de bola do Fortaleza, mas com as melhores chances do Corinthians No segundo tempo, as coisas melhoraram pro Leão, né? Vale lembrar que Moisés saiu machucado e entrou o Romarinho no primeiro tempo No intervalo, o Thiago Galhardo também machucado e saiu e entrou o Silvio Romero E aí deu uma certa mudança na equipe do Fortaleza, né? O Romarinho é um cara que vai partir pra cima, usa a velocidade, usa a sua habilidade Ele usou muito bem isso no segundo tempo Pra mim, as melhores oportunidades saíram com ele e com o Caleb O Romarinho do lado esquerdo e o Caleb do lado direito E as melhores chances do Fortaleza surgiram com eles dois Vale lembrar que uma boa jogada o Romarinho deu um bom passe ali no meio ali Que acabou isolando, né? Depois o Caleb fez uma ótima jogada Que acabou ali o Sasha e o Romarinho na mesma jogada E o Sasha chegou antes e acabou mandando pra fora No próprio lance do gol ali, o Pikachu e o Caio Alexandre O Pikachu que entrou no segundo tempo, fez a tabalinha com o Caio Alexandre E acabou cruzando ali pro Silvio Romero E o gol acabou sendo anulado Mas ali já dava indícios de que como o Fortaleza estava muito bem Não dando chances pro Corinthians Ganhou o meio campo, né? Ganhou bastante ali o meio campo no segundo tempo Principalmente ali com a entrada ali depois que o Voivoda fez a mexida, né? Saiu o Hércules, entrou o Pikachu e saiu também o Lucas Sasha e entrou o Zanocelo Já com essas duas mudanças, o Fortaleza já se impôs muito mais ali no meio campo E as jogadas foram surgindo gradativamente E o lance do gol, assim, um lance muito bonito, né? Com a tabelinha ali, o Caio Alexandre chegou finalizando fora da área E abriu o placar pro Fortaleza Ali o Fortaleza era muito melhor, muito superior O Boric tinha tido apenas uma finalização Foi a cabeçada do Roger Guedes E a gente alertava isso no pré-jogo, Caio Que as principais jogadas seriam com o Roger Guedes e bola na área Foi os dois Porque o Roger Guedes foi o Roger Guedes que cruzou E aí, aos 42 minutos, ele cruzou E na lambança, né? Do Pacheco com o Fernando Miguel Acabou a bola sobrando ali pro Iroberto Que não marcava a nove jogos E aí acabou empatando o jogo Mas a gente vê aí a questão das finalizações Ao todo, o Corinthians finalizou 19 vezes Foram oito no alvo do Corinthians ali Mas, assim, foram no alvo Mas, assim, sem dar grande trabalho Sem grande susto pro Fernando Miguel Foram bolas até fáceis O principal lance foi o lance do gol mesmo Que chutou E aquela bola na trave do Fagner Que nem conta como no alvo, né? Então, assim, foi um jogo pra mim Um jogo que o Fortaleza produziu bastante no segundo tempo Perdeu boas chances Poderia ter saído aí com um resultado até melhor De vitória, 2x1, 3x1 Mas, de todo modo 1x1 jogando Itaquera Um empate jogando Itaquera Também não é de todo mal O Fortaleza consegue aí Chega aos oito pontos Fica na quarta colocação E agora tem um confronto direto com o São Paulo Na quinta-feira E aí você tem que ir jogando em casa Você tem que propor o jogo Você tem que vencer esse confronto direto Assim como foi com o Fluminense Eu acho que o Fortaleza tem Totais condições de vencer o São Paulo Jogando na Arena Castelão, Caio E, assim, faz um bom campeonato Um bom início de campeonato Diferentemente do que aconteceu no ano passado O Fortaleza tem elenco Consegue girar bem O Voiveta consegue ter esse elenco na mão Consegue girar bem o elenco Teve duas baixas hoje Tiago, Galhardo e Moisés Vamos ver como é que eles Ficam aí pro próximo jogo Tem jogo importante, como eu falei Na quinta-feira Tem outro jogo importante Isso também fora de casa No domingo, diante do Grêmio Então A temporada não para E o Fortaleza acho que tem elenco Pra poder suprir qualquer Qualquer ausência É isso Ainda tivemos esses desfalques Que são realmente importantes O Galhardo e o Moisés Saíram durante o jogo Vamos agora Pra não esticar tanto Vamos escolher quem foi melhor Quem foi pior Os melhores E os piores do jogo Raio X Da torcida K Quem foi melhor Quem foi pior Até quando estava em campo Outro que saiu machucado também Mas até então Ele fez Pra mim Bons lances Não fez um bom primeiro tempo Mas no segundo tempo Ele chamou a responsabilidade Juntamente com o Romarinho E as principais jogadas Saíram do lado dele Pra mim ele foi o melhor E o pior? Cara, o pior é até Difícil a gente A gente dizer, né Pelo lado do Fortaleza Eu não vou nem colocar Ninguém como pior, tá Eu acho que vou colocar Pelo lado do Corinthians Eu acho que o O Fausto Vera Pra mim foi o pior Poderia ter sido também O Pedro Também que saiu até No segundo tempo Mas eu acho que o Fausto Vera Sempre se espera um pouco mais Do Fausto Vera no Corinthians E ele sempre Fica a desejar Eu acho que pra mim Ele foi o pior hoje Beleza Breno Muniz A opinião dele aqui Na torcida K Deixe seu comentário Like Se inscreva no canal Sempre Torcida K Pra quem curte O esporte cearense